Foi áudio, foi câmera, foi luz, foi gato... Ué, cadê a Kim? Você viu a Kim? Que isso? Eu tô daqui, não posso... Cara de boy! Tipo, hey! Cara de boy! Eu vou fazer uma unha postiça daquela bem cumpridona que a gente ama, que tem que durar muito tempo, mas essa vez você não vai precisar de ingredientes que você não tem em casa. Não vai precisar de gel, não vai precisar de pó acrílico, não vai precisar de fibra de vidro, não vai precisar de nada. O que você vai precisar? Papel higiênico! Que eu tenho certeza que você tem nessa casa, porque se não tiver, é bom você ir comprar. Você vai precisar também de super cola, uma base para unha e uma lixa. E amido de milho. Bom, eu tô com o esmalte aqui na unha, então a primeira coisa, claro, que eu vou fazer é tirar todo o meu esmalte e deixar só a minha unha aqui, né? Como vocês podem ver, eu não fiz minhas cutículas. É porque eu até ia fazer a unha hoje para ficar bonitinha no vídeo e tudo bem, mas daí eu olhei com o esmalte aqui e falei, cara, tá bonita a minha unha, nem preciso fazer as cutículas, fiz as cutículas na semana passada. E aí na hora que eu tirei o esmalte eu falei, nossa senhora! E isso foi até bom na verdade, sabe por quê? Porque como a gente vai lixar a unha e pode acabar encostando na cutícula, eu recomendo, como eu sempre recomendo em qualquer unha postiça, por mais que essa aqui seja mais suave, que você não tire as suas cutículas no dia, porque elas ainda vão estar muito sensíveis, sabe? Então se você ficar lixando lá, pode acabar machucando. Vou fazer minha unha postiça agora, depois que ela estiver pronta eu posso ir amanhã, sei lá, ou mais tarde, tirar a cutícula normalmente. Vou pegar o meu papel higiênico aqui, vou pegar aqui ó, tá vendo que tem essa divisória onde você corta o papel higiênico? Eu vou pegar dois desse. E agora eu vou fazer uma dobradurinha leve aqui, pra gente chegar na espessura ideal pra fazer essa unha. Primeira coisa eu vou dobrar ela no meio aqui, juntando essas duas partes, e aí eu vou dobrar mais uma vez, e aí eu vou dobrar mais uma vez, dessa vez eu vou dobrar pra cima, tá vendo? Essa aqui é a espessura ideal, a quantidade de folhas ideal pra gente fazer uma unha que dure bastante tempo. Agora com a tesourinha eu vou cortar primeiro essa parte de cima, mas eu não vou separar, vai continuar junto. E aí eu vou cortar isso aqui ó, dá uma, duas, três, quatro, até cinco, dependendo da grossura da minha unha. Antes de começar a aplicar a unha postiça, eu vou dar uma lixadinha aqui na ponta, não muito nada que destrua sua unha, mas eu preciso que ela tenha essas entradinhas aqui ó, ela tem que ser no sentido contrário da unha, então ela não pode ser assim, tá vendo? Tem que ser de lado, porque isso aqui vai fazer com que a unha fixe por mais tempo. Agora sim eu vou pegar minha supercoli, vou passar na ponta da minha unha, pegar o papel higiênico e vou posicionar aqui. E aí eu tenho que umedecer a camada de cima do papel higiênico, pra ele virar um plástico só. Tá vendo que ele já começa a ficar duro? Tá vendo que a unha fica tão dura, mas tão dura que eu mal consigo cortar com a tesourinha. Agora que vai entrar a maisena, que ela vai servir como uma base, pra deixar a minha unha ainda mais forte. Então eu vou passar aqui cola, em toda essa parte que eu já passei cola, vai ter que ser rapidinha essa parte aqui, mas eu também vou passar aqui em cima da unha. Aqui embaixo da minha unha também, eu vou passar um pouquinho de cola. e aí eu vou passar aqui na minha unha. Conforme vocês forem lixando, e verem que a unha tá chegando no formato ideal que vocês querem, vocês vão vendo que as camadas de papel higiênico vão se abrindo. Terminou de lixar, você vai pegar de novo a supercola, e vai passar aqui por cima, pra você fechar todas essas camadas que se abriram. Quanto mais supercola você passar, mais vai durar a sua unha. Só que a supercola, ela pode prejudicar e fazer mal pra sua unha natural. Eu recomendo que vocês peguem uma marca um pouquinho mais suave, tipo um Tree Bond, que fala? Tem vários manicures que usam essa cola, porque ela é melhor que as colas pra unha, e ela não agrede tanto quanto o Super Bond. Fica aí esse aviso pra vocês, que o Super Bond é um pouco agressivo, tá? Também, isso quer dizer que é bom vocês não passarem muito o Super Bond, na parte direta da unha de vocês. Aqui eu tô passando várias camadas, mas eu tô me concentrando em passar isso só na parte do papel aqui, ó. Quando você terminar de lixar a sua unha postiça, e ela tiver com essa forma de unha já, olha só que legal que ficou. Tirei o máximo que eu consegui de marcação, mas com o tempo você vai tirando mais, é só você ter paciência. E aí você pode pegar uma dessas lixas aqui, ó, que são mais delicadinhas, só pra você deixar lisinho, ó. Só pra dar um acabamento. Ela não vai mudar a forma da sua unha, mas ela vai deixar tudo bem lisinho. Gente, eu não tô acreditando. Ficou muito legal. Terminou, aí você pode pegar. Não repara essas partes mais escurinhas que estão aqui, ó. É porque eu usei um pincel de maquiagem pra tirar maisena, e ele tinha um pouquinho de base, então acabou pegando a cor. Mas se você não cometer essa cagadinha aí em casa, ele vai ficar bem branquinho. E aí agora eu vou pintar normalmente. Vou passar uma base, porque a base vai ajudar também a tirar qualquer marcação, a disfarçar qualquer marcação que possa ter ficado. E a base também vai proteger a sua unha da umidade. E agora é só pintar a unha normalmente. Olha só como é que ficou a minha unha! Ai, eu tô muito feliz, cara! Eu amei! É claro que daí na hora de você lixar, você vai definir o tamanho dela se você quer ela mais comprida, se você quer ela mais curta. E esse modelo permite também que você faça uma unha quadradinha igual a minha, arredondada, estileto. Você tem toda a liberdade do mundo e quanto mais paciente você tiver, pode deixar mais fininha e delicada ela vai ficar. Olha só! Agora é só fazer a mesma unha em todos os outros dedos! Eu amei! Um beijo! Tchau! Tchau!